Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 91, segunda-feira, 13 de julho Rafael afirma a Lu que está apaixonado por Lili Cascudo recusa a ajuda de Montanha e exige que o professor se afaste Jennifer se entristece quando Cascudo termina o namoro com ela Florisval flagra a Maristela com Lírio Lourenço e a expulsa de casa Rosângela avisa aos filhos que está namorando Montanha Jônatas vai à festa de Leila e passa a noite em sua casa Totalmente Demais, capítulo 92, terça-feira, 14 de julho Lou pede desculpas a Lili por ter insultado o casal ao vê-la com Rafael Jojo garante a Arthur que trará a Elisa de volta Lou conta para Elisa que Jônatas passou a noite com Leila Elisa volta para a casa de Arthur depois das insistências de Jojo Elisa descobre que Maurício esteve na casa de sua mãe e afirma que Dino não pode saber de seu paradeiro Lili se surpreende ao ver Germano chegando ao evento de lançamento de seu livro feito em parceria com Rafael Totalmente Demais, capítulo 93, quarta-feira, 15 de julho Arthur diz a Elisa que não consegue parar de pensar nela Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha está no hospital em estado grave Fabinho estranha a presença de Cassandra na Bastille Zé Pedro avisa aos filhos que Dorinha está no hospital Carolina pede a Lu que fique em sua casa cuidando dos sobrinhos Arthur comemora o tema da nova prova do concurso confiante na vitória de Elisa Arthur descobre sobre o estado de saúde de Dorinha e afirma a Carolina que jamais irá abandoná-la Totalmente Demais, capítulo 94, quinta-feira, 16 de julho Montanha questiona Rosângela sobre seus sentimentos por Floresval Jennifer conta para o pai que Maristela o está desmoralizando na comunidade Arthur avisa a Elisa que ela irá à nova etapa do concurso sozinha sem saber que foi Jonatas quem sugeriu o tema da prova para favorecer a menina Leila pergunta a Jonatas se ele ainda ama Elisa Dorinha desperta do coma e assume a identidade de Carolina Totalmente Demais, capítulo 95, sexta-feira, 17 de julho O médico alerta Zé Pedro que Dorinha não pode ser contrariada para não sofrer e sugere que a família procure um especialista Dino afirma a peçonha que deseja que Elisa seja presa Lili sente ciúmes de Rafael ao vê-lo com Marcinha Arthur sonha que está interpretando um personagem com Elisa e acaba pedindo um beijo para a moça Totalmente Demais, capítulo 96, sábado, 18 de julho Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha teve alta do hospital Dorinha surge na redação da revista Totalmente Demais agindo como se fosse Carolina Gilda descobre que Germano e Lili são patrocinadores do concurso de Elisa Gilda revela a Lourdes que Elisa é filha de Germano Germano se assusta ao saber que Gilda é mãe de Elisa E aí E aí E aí E aí